Fala, galera! Tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de dicas, estratégias pra você conseguir ter resultado no joguinho do Fortune Dragon. Então, provavelmente você vê várias pessoas aí postando que tá tendo resultados bem bacanas, conseguindo colocar dinheiro no bolso, mas aí, às vezes, você não consegue, você já perdeu dinheiro, ou às vezes você tá querendo começar a jogar esse joguinho, mas não sabe por onde começar, tá aí um pouquinho inseguro, então eu decidi gravar esse vídeo pra te dar uma dica aí, que vale ouro, tá? Pra que você consiga também ter resultados bem bacanas no joguinho do Fortune Dragon, tá bom? Então, vamos lá. Jogos, né? Todos são formados por algoritmos, tá, gente? Então, você precisa, primeiro de tudo, ir pra uma plataforma onde o algoritmo não esteja viciado, onde o algoritmo esteja limpo, e uma plataforma idônea, né? Uma plataforma onde você vai conseguir entrar lá, jogar, participar, se divertir, e, principalmente, conseguir fazer o resgate do valor que você ganhar lá dentro, né? Porque não adianta nada você ir lá ganhar, e quando você vai fazer o resgate do valor, você simplesmente não consegue. Gente, isso pode parecer que não acontece, mas é muito mais comum do que você imagina, tá? Existem inúmeras plataformas hoje aí no mercado com esses joguinhos pra você, e você precisa ir pra uma plataforma que realmente você consiga ter resultados, que o algoritmo esteja limpo e que você consiga fazer o resgate do valor, tá? Então, isso, gente, é primordial pra que você consiga ter resultados, tá? Então, vamos lá. Eu vou deixar o link de uma plataforma aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, pra você fazer o seu cadastro e você conseguir ter resultados no joguinho do Fortune Dragon, tá? Então, clica aqui, faz o seu cadastro, faz o seu depósito, procura lá o joguinho do Fortune Dragon, que eu tenho certeza que você vai conseguir já sair na frente, já começar a ganhar dinheiro, já começar a ter resultados bem bacanas, tá? É muito importante também que você faça aí gerenciamento de banca, né? Então, ah, eu vou ganhar X por dia, depois disso eu vou parar, e aí eu volto no outro dia, downtime aí, umas 24 horas, pra você jogar de novo. Enfim, gente, é muito importante esse gerenciamento de banca, tá? Mas eu tenho certeza que você jogando nessa plataforma que eu tô deixando aqui, você vai conseguir escalar seus resultados o quanto antes no jogo do Fortune Dragon, você vai ser uma dessas pessoas que vai estar aí postando resultados bem legais também, tá bom? Essa casa aqui, gente, você vai conseguir fazer o resgate do seu valor e tá com o algoritmo super limpo no joguinho do Fortune Dragon, e você vai conseguir ter resultados bem legais, combinado? Então, clica aqui, faz o seu cadastro, depois volta aqui me contar quanto que você conseguiu fazer no jogo do Fortune Dragon, combinado? Espero que eu tenha te ajudado com essa dica, um forte abraço, tchau, tchau, e até a próxima!